Simplificar a vida das pessoas não significa entrar numa briga estéril entre quem é defensor sempre do mercado contra o Estado ou do Estado contra o mercado. Simplificar a vida das pessoas significa estar do lado das pessoas nas muitas ocasiões em que tanto do Estado como do mercado surgem exigências inúteis ou surgem formas de cobrar dinheiro a mais às pessoas do que aquilo que elas precisariam de pagar. Por isso era importante perceber num debate, numa iniciativa que foi sendo apresentada em primeiro lugar aqui a partir do público pelo Sr. Deputado Carlos Guimarães Pinto como dirigida em relação ao Estado e foi antes apresentada há semanas como sendo no fundo o BIDEX, o Simplex do BIDEX, porque é que afinal essa bravata demagógica não chegou a materializar-se. Ou seja, saber porque é que precoce foi apresentar-se uma iniciativa que teve de ser retirada antes de chegar a debate. A forma como o livro está neste debate não é estando a brigar no canto do Estado ou no canto do mercado, é do lado das pessoas. E por isso apresentamos uma série de iniciativas que eu gostaria de saber, por exemplo, se a iniciativa liberal acompanha. Todos nós que temos que ter em casa internet ou televisão, pacote de dados, somos obrigados a pagar também telefone fixo. Quantos de nós aqui têm ou usa telefone fixo em casa, mas paga? Ou uma iniciativa do LIVRE destina-se a que não possa ser cobrado esse serviço se não é utilizado. Muitas vezes quando vamos a um sítio na internet comprar um bilhete de avião ou de um espetáculo é nos dito que o preço é X. Mas depois há a taxa da mala, a taxa da reserva, uma série de taxas que não são impostas pelo Estado, mas que vêm pela ganância do operador privado que nos escondeu. E é só quando já clicámos uma série de vezes e pusemos o número do cartão de crédito que nos vemos a pagar mais do que aquilo que pensávamos. Uma iniciativa do LIVRE destina-se a que esteja visível desde o início deste processo quanto é que vamos gastar. E por aí poderíamos ir. Operadores privados obrigam-nos a ter que substituir equipamentos que não estão no fim da sua vida útil, ou a substituir as baterias desses equipamentos que não estão esgotadas. Aqui com estas propostas vê-se um separador de águas. Quem é que está a favor da simplificação da vida das pessoas, seja em relação ao Estado, seja em relação ao mercado? Ou quem é que simplesmente apresenta uma batalha, uma cruzada ideológica, porque acha que o Estado faz tudo mal e que o mercado faz sempre tudo bem? Muito obrigado, Sr. Presidente. Obrigado.